Música Dessa vez o vizinho João reclamar com certeza Desculpa Para com isso Quem tá com fome? Eu juro que eu comeria uma montanha de panquecas agora Fazer café pra gente Música Tô indo Música 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 O que você vai fazer hoje à noite? Por quê? Sei lá, pensei de de repente a gente tomar um vinho jogar um jogo comprei um daqueles jogos de estratégia, sabe? Só que daí eu percebi que eu precisava de alguém mais inteligente que eu pra me ensinar a jogar E aí? O que? Você vem hoje à noite? Ah, eu ia curtir muito, sério Mas... Mas... A minha mãe quer me ajudar pra comprar um presente pra uma amiga dela, sabe? Aí eu vou no shopping, ajudar Tá, entendi Mas... A gente pode fazer isso depois O que você acha? Pode ser Porque agora eu tô meio atrasado Mas depois... Te mando uma mensagem Pode ser Uhum Música 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 Como... Como foi sua noite? Música Música Lau, como foi sua noite? Ah... E os meninos fomos naquele bar da esquina E eu acabei dormindo na casa do Lucas E desculpa não ter avisado Relaxa Tá tudo bem Na verdade Eles estavam querendo sair hoje de novo Então se não tiver problema Não Tem não Fica tranquila Ótimo Valeu, gata Música 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 E aí, então sobre hoje a noite, o que você tinha falado? E aí, meu Deus, que demora. Eu trouxe isso pra gente. Ih, essa é a senha secreta. Como é que foi seu dia? Olha, nada demais. Pra falar real, eu não via a hora de chegar aqui. Calma, garota. A gente tá só começando. Cala a boca. Eu tô falando sério. Eu sei. Como que você sabe? Eu também não via a hora de você chegar. Daí ele vomitou na minha irmã na frente da família inteira. Meu Deus, me fala que ela mandou ele embora e nunca mais olhou na cara dele. Que nada. Eles já moraram três anos em mim. Caraca. Olha, eu tenho uma atualização. A gente tá sem vinho. Relaxa. Tem uma coisa melhor do que vinho. Bom dia pra você também. Desculpa que eu preciso ir. Vou fazer café pra gente. Obrigada, mas é que eu tô assim, muito atrasada. Atrasada pra quê? É que... Preciso... Eu preciso ir no dentista. Tem uma consulta marcada hoje de manhã. Mas... Hoje é sábado? Ah, né? Onde você tava? Eu... Eu tava... Antes que você fale que tava na casa de uma das suas amigas, eu liguei pra elas. Todas elas. Você tá me traindo, Bela? Não. Não. Quer saber? Eu não quero nenhum. Mas se você quisesse o de novo, acabou. Lembra o que aconteceu da última vez que você me ajudou pra mim? Que bobo. Então... Você quer sair hoje? A gente podia jantar e depois dar uma volta no parque? Claro. Quando você quiser. E aí, achou o quê? Bela? Claro. Onde é que você tava? Ah, não. Tava pensando em uma coisa. Desculpa. Achou o quê do restaurante? Eu... Desculpa. Posso te ajudar? Não, eu... Achei que era outra pessoa. Vocês duas se conhecem? Aparentemente, não. Desculpa. Tenha uma boa noite. Ok. Doida. Eu sei. 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 I need you, I need you Amor, eu vou sair amanhã com os meninos e... O quê? É a terceira vez esta semana. E daí? Eu não tenho culpa que você não... Quer saber? Pra mim chega. Ah é? E você vai fazer o quê? Por que você não usa a cabeça uma vez na vida e pensa pra ver se descobre? Olha eu vou sair, eu volto só amanhã de manhã. Eu quero que você vaza daqui e leve todas as suas coisas antes de eu voltar. Olha, acabou. Desculpa ter mentido. Eu tava com medo, eu tava com medo que ele ia fazer, eu tava com medo que ele ia fazer se ele descobrisse, se eu terminasse. Mas tudo que eu queria era estar aqui com você. Eu te juro. Eu te juro que só não tem mais ninguém. Só não sei. Eu tô agora e te juro. Eu te juro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho